Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, eu sou Caio Nobre, sim bora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, mais uma semana, mais uma atualização na nossa lojinha aqui, que como vocês já viram na thumb aí e no título, finalmente eles colocaram o nosso querido Reptile do Ultimate Mortal Kombat 3, a sua skin clássica aí para a gente poder adquirir na lojinha, e como de praxe a gente vai dar uma olhada aí nessas atualizações que eles trouxeram também com relação a essa loja, o que eles tem ali disponível para a gente, nessa rotacionada que eles deram. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os conteúdos de MK1 por aqui, você está ligado no esquema, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter a dedicação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o melô.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confiram o nosso vídeo que publicamos ontem sobre a demo de Stellar Blade que está vindo aí, e mais informações acerca do game também, tiveram um teaser que eles lançaram para a gente, informações aí da galera da produção, confiram aí que está bem legal e dêem essa forcinha para a gente também nesses vídeos diferentes do nicho que a gente está acostumado a trazer, beleza pessoal? Conto com vocês, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui, para poder ficar mais fácil a gente poder visualizar as coisas com o zoom e tudo mais. Acessando aqui a lojinha meus amigos, para a gente poder conferir o que eles adicionaram dessa vez, nessa rotacionada que eles deram. Temos aqui, novamente retornando, Scorpion, Fogo do Inferno, que a gente consegue na temporada 1, a skin aqui disponível para venda, 600 Dragon Crystals numa skin que eles disponibilizaram na primeira temporada. Está salgado, deveria ser bem menos, visto que é uma skin que eles disponibilizaram para a gente na temporada 1 do Invasões. Novamente é a Netherrealm pecando aí nessa questão de preço de skin, velho. Foda. Porque esse daqui não é uma skin exclusiva da loja, entendeu? Eles esteve já disponível no jogo. Mas, como quem não jogou a temporada 1 não conseguiu pegar, de repente, eles estão colocando nesse valor de 600 Dragon Crystals, que é basicamente o preço de uma skin exclusiva, que só vem na loja no caso. Então, assim, para mim, velho, não vale a pena pegar isso daqui. Temos o Sub-Zero Aliança Mortal de volta, para quem não tinha conseguido pegar essa skin, ela está aqui. E temos também uma Gear, custando 300 Dragon Crystals que eles colocaram. Gear, como sempre, não vale a pena pegar, porque a gente consegue muitas delas parecidas até, com cores diferentes de repente e tudo, jogando o modo Invasões, pegando no Santuário e tudo mais. Agora, vamos aqui para o temporário. Nós temos aqui o Smoke do MK3, que voltou novamente. Mais algumas Gears aqui, que não valem a pena. Nossa querida Nitara, da Aliança Mortal, retornou mais uma vez. Temos fichas de Fatality, que também não vale a pena. A gente consegue muito pegando o jogo aqui também, jogando o game, no caso. Temos aqui mais algumas Gears. E, finalmente, cara, finalmente, o que muitos já estavam esperando, nosso querido Reptile Ultimate Mortal Kombat 3 disponível aqui. Assim como a skin do MK3 também, do Smoke, a do Scorpion e tudo. É basicamente a mesma skin, só com uma coloração diferente. As famosas orelhinhas de gato aí, que muita gente não curtiu, né? Algumas pessoas, que é baseado nos desenhos antigos lá do John Tobias. Eu citei isso aqui num vídeo anterior. Acesse o Twitter do John Tobias, inclusive. Vocês vão ver lá, que tem algumas sketches antigas dele, que ele fez, né? Antigamente. Que tem essas orelhinhas também. Então, por isso que eles colocaram aqui. Fizemos um vídeo mostrando alguns mods que ajustam essas orelhinhas também. Na versão do PC. Então, vamos lá, galera. Vamos adquirir esse treco aqui. Os Dragon Crystals já estão no fim. Infelizmente. Inclusive, isso é uma coisa que eu vou trazer vídeo aqui depois pra vocês, tá? Que eu tava fazendo um comparativo do MK11 com 1, em termos de ganho de cristais, tá? E eu acho que eles deveriam replicar, sim, algumas coisas que eles fizeram no Mortal Kombat 11. Pra poder facilitar o ganho de Dragon Crystals aqui no MK1. Mas isso é um tópico pra um outro vídeo que eu vou trazer pra vocês. Beleza. Adquirimos aqui a skin do nosso querido Reptile, do MK3. Agora vamos dar aquela conferidinha básica aqui na paleta de cores, né? Como a gente sempre faz nos vídeos aí dessas skins e tudo. Pra vocês darem uma olhada também junto comigo. Como é que tá esse negócio? Temos aqui a skin máxima do Reptile, que eu evolui o nível de maestria dele até o talo e tudo. Mas vamos lá. Temos aqui... Opa, peraí rapidinho. Deixa eu só ajustar o equipamento aqui. Ó, a gente tem essa lisa aqui, essa máscara lisa dele, pessoal, que vem junto com essa skin. Mas tem outras aqui que a gente pode experimentar, que podem até ficar mais interessantes com essa skin de ninja do que essa daqui, tá? Depois a gente pode experimentar isso daí, ou até mesmo vocês, né? Quando pegarem a skin do personagem, se forem pegar. Mas vamos lá. Temos aqui Reptile Ultimate Mortal Kombat 3, meus amigos. Ó, a tatuagem ali no rosto dele, no olho. Bacana demais. Não tem muito, assim, o que vê de diferente, porque é como eu comentei, né, cara? É a skin do Smoke e do Scorpion que já vieram aí. Só que numa coloração verde, né? Que é do nosso querido Reptile. Então, basicamente aí, essa skin. Vamos ver as outras cores aqui do boneco. É um verde um pouquinho mais claro pro personagem que eles estão trazendo pra gente nessa perspectiva. Eu prefiro o verdão tradicional. Esse mais claro aqui não tá ruim, não. Mas o verdão, pô, nem se compara com esse verdão aqui tradicional do bichinho, né? Vamos lá. Aqui nós temos uma inversão de cores, na real, aqui, né? A gente tá com o preto se destacando mais do que o verde. Eles colocaram o verde mais, assim, nas bordas e tudo mais. Ok. Ficou ok. E nós temos aqui também uma quarta cor, que é o verde se destacando mais em outras partes, assim, de dentro da roupa dele e tal. E o preto mais nas bordas, nessa parte aqui também, onde é que estão os quadriculados e tudo mais. Caras, ele tá com menos cores? Uma impressão minha. Deixa eu só dar uma conferida aqui rapidão junto com vocês. O Scorpion e o Smoke tiveram a mesma quantidade de cores ou... Ou eram mais? Deixa eu ver. Ah, não. É a mesma quantidade. Tá certo. Deixa eu ver aqui o Smoke também. É. São quatro cores pra cada uma dessas skins mesmo. Eu acho que o Sub-Zero do MK3 também é a mesma coisa, né? Não. O Sub-Zero do MK3 teve mais cores, ó. E ele foi 100 Dragon Crystals mais caro, né? Com duas cores a mais, no caso. Então a gente poderia colocar que foram 50 Dragon Crystals por essas duas cores adicionais. Mas é isso daí, ó. Temos aqui, então, Reptile. Nosso querido ninjinho aí, clássico do Ultimate Mortal Kombat 3. Agora vamos dar aquela conferidinha básica no personagem in-game, né, pessoal? Eu vou até acessar a tela de Fatalities aqui mesmo. Que a gente consegue ver tanto ele in-game quanto na pose de Vitória também. Só pra gente poder dar uma conferida nessa skin. Eu selecionei, né? A skin ali. Deixa eu ver. Reptile. Vamos lá. Show. The Hourglass. Bacana demais. Ó, tirar o tempo aqui. Só pra gente não ficar... A gente conseguir ver aqui o Reptile direitinho em game, ó, pó. Da hora, rapaz. Com sua pose de luta aqui, característica do Mortal Kombat 1. Cara, eu particularmente curto muito essas skins clássicas, né? Como eu sempre digo nos vídeos aí, onde eles trazem referências aos jogos clássicos, eu curto muito, velho. Curto muito, assim. Essa sensação de nostalgia que traz, saca? Vamos ver a pose de Vitória. No garoto. É, só que não dá pra ver muita coisa porque ele transforma em bicho, né? Nesse final aqui, cara. Pô, Reptile. A gente queria ver sua skin se transforma em bicho no final das contas, mano. Sacanagem, hein? Bom, meus amigos. Mas então, basicamente, é isso que eu queria trazer pra vocês, tá? O foco aqui era justamente a gente ver essa skin do Reptile do Ultimate Mortal Kombat 3, que foi a última que eles trouxeram aí pra gente, né? Desse pacote da temporada 4, que vocês lembram no anúncio que eles fizeram lá pra gente no documento, no patch notes que saiu, inclusive, junto com essa temporada? Eles tinham adicionado pra nós Smoke, Scorpion e Reptile UMK3 e Sub-Zero MK3. Então, provavelmente, até o final dessa temporada, a gente não deve ter nenhum tipo de skin exclusiva totalmente nova que eles vão adicionar aqui na lojinha, pois, aparentemente, essas eram as únicas que eles iriam trazer aí pra gente nessa temporada. É bem possível que na temporada 5, que vai ser a do Dark Raiden, eles anunciem mais dessas skins clássicas pra poder trazer aí pra gente. E eu espero que eles tragam das meninas, cara. Porque, pô, Kitana, Milena, Tanya, entendeu? Sindel ali tem muitas skins clássicas dos jogos ali, MK1 ao 3, ou até mesmo o 4, Deadly Alliance, Deception e tudo mais, que algumas dessas personagens aparecem aí, que seria muito legal deles trazerem também, entendeu? E se Deus quiser, é mais barato, né? Porque essa daqui foi 500 Dragon Cruises. Eles poderiam colocar as próximas aí uns 300, uns 200? Vamos lá, né, Terra? Me ajuda nós aí também, né? Te ajudar. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, só pra poder trazer pra vocês aqui mesmo essa skin do UMK3 do Reptile e também mostrar os outros itens que agora estão disponíveis na lojinha, que eles estão rotacionando aí toda semana. Semana que vem a gente volta pra poder ver os próximos itens que eles vão rotacionar aqui. Espero que vocês tenham curtido, meus amigos. Se eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação, hein? Beleza? Beijo pra todos vocês. Até mais e... Fuemos, meus amigos.